Opa, beleza? Nessa primeira parte a gente só cortou o que a gente precisava para fazer o vídeo. Agora nós vamos fazer as montagens. Nós vamos incluir a transição de solver desse trecho do vídeo para esse trecho do vídeo com 15 frames, ou seja, 15 quadros de duração. Então para isso eu vou precisar de um zoom maior, vou posicionar a agulha aqui e vou aumentar o zoom. O mais próximo que eu puder. Com o segundo clipe selecionado, vou apertar a tecla home. Vou andar 15 frames para trás. Então como cada segundo tem 30 frames, 4 segundos e 9 menos 15 frames dá 3 e 24. Dá exatamente 15 frames. Então eu vou pegar este vídeo e posicionar ele aqui. Clica, segura e arrasta para cá. Aí. Então eu vou fazer com que o vídeo dissolva esta tela com esta tela. Tem que estar em uma trilha separada. Então eu clico no vídeo de cima, clico com direito, adicionar transição, dissolver. Veja que ele já vai dar o efeito de dissolver no vídeo. Novamente. Só que o áudio ficou meio estranho, né? Misturou os dois áudios. Então nós vamos excluir estes dois áudios e colocar aquela música de início que a gente já extraiu com o Audacity. Misturou os dois áudios. 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 Misturou os dois áudios.